Boa tarde a todos, uma enorme satisfação, na verdade uma tripla satisfação estar aqui na data de hoje. Primeiro, como a Vanice já mencionou, ladeado por amigos queridos, professor Rafael, professor Vanice, que eu nutro profunda admiração pelo trabalho também, nossas trajetórias já se cruzaram em outras oportunidades. É por estar na PGM, é a primeira vez que eu estou aqui na PGM e agradeço enormemente o convite, uma honra, uma instituição irmã da Procuradoria Geral do Estado, da Democracia Pública, muito alinhados, PGE e PGM, e para tratar de um tema bem relevante, que é o novo projeto de lei de licitações, enfim, que parece que dessa vez vai andar, porque não é a primeira vez que se tenta no Brasil mudar a lei de licitações e contratos. Primeiras impressões do PL, antes de falar das primeiras impressões, eu queria lembrar que o Estado contratante brasileiro esteve no epicentro da crise econômica e moral que a gente viveu nos últimos tempos, haja vista tudo o que aconteceu com a Lava Jato. Eu acho que tudo o que aconteceu com a Lava Jato, e antes os principais escândalos de corrupção já se davam no campo do direito administrativo da contratação pública, tornam esse tema importante não só para o direito administrativo, mas como para a agenda empresarial do país, é um tema da agenda econômica brasileira, haja vista a importância que as contratações públicas têm no PIB do Brasil, como tem no PIB da União Europeia, dos Estados Unidos. E hoje, eu tenho me preocupado muito com o efetivo mercado de contratação pública. Quem é que hoje se arrisca a contratar com o Estado? E quando eu falo Estado, evidentemente, estou falando do lato senso. Um Estado brasileiro que, reiteradamente, tem problemas de pagamento, um Estado brasileiro que tem algumas exorbitâncias que aumentam os custos de transação, com elevadas barreiras à entrada. Outro dia, eu participava, Vanice e Rafael, de um evento lá na OAB, e o presidente da comissão de direito administrativo da OAB, o doutor Olavo, dizia que, como advogado do Diligence, uma empresa disse, olha, inclusive, uma coisa a favor da nossa empresa é que a gente não tem nenhum contrato com o ente público. Ou seja, isso passou a ser uma valência, passou a ser um ativo interessante. E isso faz com que a gente reflita quem é que hoje está contratando com o Estado e quem é que está de fora. Eu tenho um Estado muito preocupado com quem está de fora. Quais são as empresas que poderiam vir a contratar com o Estado e que hoje não contrato por diversas razões que a gente vai tentar enfrentar aqui ao longo desse bate-papo. Bom, o projeto de lei, na verdade, ele é uma consolidação normativa fruto de uma fragmentação que aconteceu no processo legislativo brasileiro. Quem, como eu, estudou esse assunto em 93, com a Lei 8666, viu que, e isso é um dado da realidade, é que hoje esse sistema está fragmentado. Você tem o 8666, você tem a Lei do Pregão, o RDC, Lei das Estatais, Consórcio, Lei de Concessões, Lei da PPP. O sistema foi fragmentando por uma razão muito simples. A Lei 8666 não dava as respostas adequadas para as demandas, cada vez mais complexas e sofisticadas da administração pública. E agora a gente tem um projeto de lei que me parece muito mais, não sei qual é, curioso também para ouvir a opinião do professor Rafael, mas me parece muito mais uma consolidação normativa de tudo que a gente mais ou menos já conhece. Tem coisas boas, tem importantes avanços, mas quem conhece a 8666, quem conhece o RDC, quem conhece o Pregão, quem conhece a Lei das Estatais, não vai se assustar na primeira leitura do projeto de lei. vai se assustar com o tamanho dele, que são 188 artigos, demora muito para você se debruçar sobre esse tema. Mas ele, sobretudo, é uma consolidação que traz, como eu vou pretender mostrar aqui, algumas inovações importantes. Já antecipando um pouco a minha conclusão, eu acho que a gente poderia ter avançado muito mais, eu acho que a gente poderia ter experimentado muito mais, mas, sim, olhando no comparativo que a gente tem hoje com a 8666, inegavelmente é um avanço. O PL incorpora, como eu pretendo mostrar, alguns institutos do direito administrativo dos negócios. O professor Carlos Alisson de Feld tem uma expressão que eu gosto muito, que ele separa um pouco a contratação pública e o direito administrativo dos clipes, o direito administrativo dos negócios. O dos clipes é o da 8666, essa rotina, e o dos negócios, PPP, concessão, é um direito da contratação muito mais sofisticado, muito mais interessante, se comparado com esse dos clipes. E o que a gente percebe é que, em alguma medida, essa aproximação começa a acontecer com a introdução de alguns institutos do direito administrativo dos negócios nesse regime geral de contratação pública. Sentir falta, e, na verdade, repito, estou antecipando já as minhas conclusões, sentir falta de maiores novidades, inovações em três tópicos importantes. Habilitação, quem conhece a 8666 vai perceber que tem pouca inovação em matéria de habilitação, de contratação direta e de contrato administrativo. O contrato administrativo até tem bons insights, mas, na verdade, eu pretendo apresentar aqui, ao final, algumas críticas em relação, principalmente, ao nosso regime de contratação, de contrato administrativo. E, de novo, a preocupação do legislador com a licitação. Há uma preocupação muito maior com a licitação do que com o contrato, que é uma tradição do nosso direito administrativo. Enfim, quando, na verdade, o contrato talvez pudesse ser objeto de reflexões mais aprofundadas, de críticas, de sugestões. Por exemplo, todos os projetos de lei que a gente vem examinando ao longo desses anos, que já tentaram mudar a lei, tem, por exemplo, uma tara por a questão do empate em licitação. Vêm dez critérios para empate em licitação. E quem trabalha em licitação sabe que empate não é uma coisa tão comum a justificar que você tenha dez critérios. Isso mostra um pouco desse desvio que acontece em relação à perspectiva de como olhar essa temática. O PL é extenso, analítico, e, evidentemente, eu não teria a menor condição aqui, nem a pretensão de desgotá-lo. A ideia aqui é fazer um voo panorâmico a propósito dos principais pontos e principais questões que eu acho que vão poder interessar a vocês mais de perto. Eu tive a oportunidade e a honra de escrever já um artigo com algumas dessas conclusões, junto com o professor Egon Bockmann. A gente já fez esse exame, então, um pouco aqui do que eu vou falar é o reflexo dessas considerações já tratadas aí nesse artigo. Bom, eu procurei, do ponto de vista metodológico, dividir as inovações em quatro categorias. Incorporações de inovações que já são muito conhecidas e, principalmente, para quem opera o regime do RDC e da Lei das Estatais. Aquelas novidades que vêm do direito administrativo econômico, do direito administrativo dos negócios. Aquilo que, efetivamente, me parece que é novo, alguma coisa nova em relação a tudo que a gente já viu. E eu procurei, numa penúltima tela, selecionar quais são as boas práticas, aquilo que também a gente está avançando, a reforçar esse meu ponto de vista de que o projeto, repito, é um avanço, muito embora acho eu um avanço tímido em relação a algumas questões que a gente podia ter disciplinado. Bom, primeiro, a primeira incorporação de uma inovação já conhecida, e que é um grande atraso da 8666, é a inversão das fases. A gente sabe que, no pregão, essa inversão já é obrigatória, no RDC a mesma coisa, tanto que no RDC e na Lei das Estatais você precisa justificar, caso queira voltar ao parâmetro anterior, mas me parece que isso é fundamental. Quer dizer, quem trabalha com licitações e contratos sabe que não faz o menor sentido, do ponto de vista de racionalidade, de eficiência, você fazer uma licitação com 15, 20 empresas, ver aquela documentação de habilitação e recurso administrativo para cá, impugnação judicial, quando, na verdade, muitas vezes aquela empresa pode sequer ter um preço palatável, suscetível de ser contratado pelo Estado. Então, ao inverter a fase, e hoje a 8666, a despeito de já não ser a única estrela do sistema normativo brasileiro, quem licita pela 8666 ainda é obrigado a essa lógica tradicional da prévia habilitação. Então, esta é uma boa medida do novo projeto de lei. Outra medida que também é conhecida, por isso que o título desse slide é Incorporação de Inovações Conhecidas, é o orçamento sigiloso, também que teve muita discussão na época do RDC e que a mim sempre pareceu uma boa medida. Ou seja, a administração pública, quando ela divulga previamente a sua estimativa de preços, ela tende a criar artificialmente um aumento desses preços e inibir a competição. O RDC já admite isso, a possibilidade do orçamento sigiloso, e o projeto de lei fala, dá uma espécie de espaço discricionário, desde que motivado, em razão do interesse público, o administrador poderá fazer a opção pelo orçamento sigiloso. A contratação integrada e a semi-integrada, que sempre, principalmente a integrada, que sempre foi objeto de muita controvérsia, aliás, eu particularmente sou daqueles que gosto do RDC e vejo muita gente falando mal do RDC por conta da contratação integrada, quando, na verdade, o RDC é muito maior do que a contratação integrada, que é, de fato, o ponto talvez mais polêmico. Mas a contratação integrada é um regime de execução de obra pública, assim como é a semi-integrada, na qual a lógica é o parceiro privado ou contratado elaborar o projeto básico e o projeto executivo. E por que isso? Porque, em algumas obras públicas, você não tem condição, a priori, o Estado não tem condição, a priori, de precificar, de especificar todos os aspectos técnicos. Então, se transfere esse risco de elaboração do projeto básico, a concepção, para o próprio particular. Não é uma novidade, uma jabuticaba do direito brasileiro, é um contrato, um contrato EPC muito similar a isso. A Petrobras já fazia esse tipo de contratação integrada. O que muitas vezes pode acontecer é a contratação integrada, no caso, na situação específica, ser mal aplicada, porque ela é complexa. Se fazer uma obra pública já é difícil, uma contratação integrada ainda é mais difícil. Então, o legislador no PL incorpora a contratação integrada e a semi-integrada, que é muito parecida com a diferença que, na semi-integrada, o projeto básico é feito pela administração e o projeto executivo pelo contratado, podendo o contratado fazer algumas alterações em relação ao projeto básico, se assim entender. Outra novidade que a lei torna geral do RDC é o contrato de eficiência, que também vejo ainda com muito pouca utilização. O contrato de eficiência, fundamentalmente, é aquele contrato voltado à redução, a economia de despesas correntes na qual o particular vai se remunerar na medida da economia que ele obtiver. Então, por exemplo, contratos de eficiência energética em tempos de crise econômica, na qual o Estado precisa reduzir custo de despesa corrente, você tem a possibilidade de fazer um contrato na qual a remuneração do particular se dará na exata medida da economia que ele proporcionará à administração pública. Então, isso ainda era circunscrito ao RDC e agora também vai ser uma medida geral que me parece bem interessante. Custos indiretos e menor despêndio, outra racionalidade dinâmica do RDC, que também me parece positivo. Ou seja, dando aqui um rápido exemplo, quando você vai contratar a frota de automóveis para a frota da polícia militar, para os bombeiros, enfim, o que seja, normalmente o que a gente vê é o menor preço. Quanto será o menor despêndio que a administração pública vai gastar na aquisição daquele carro? Quando você fala em custo indireto, a ideia e a premissa é que o Estado deva modelar esse custo indireto, esse menor despêndio, considerando, por exemplo, quanto vai custar a manutenção desse carro? Esse carro vai gastar mais combustível? Qual é o ciclo da vida, do ponto de vista de impacto ambiental desse carro? Ou seja, você atrai para a definição do menor valor custos indiretos que vão precisar, evidentemente, de uma modelagem mais sofisticada, porque o menor preço é o menor preço. Ganhou quem oferecer o menor valor pelo automóvel. Isso vai tornar um pouco mais complexa a definição no edital, mas me parece, de novo, uma medida positiva. Como uma medida positiva também é a remuneração variável, que o projeto de lei também admite, trazendo uma ideia de contrato de performance. Sempre me incomodou muito nos contratos da Lei 8666, que, independentemente do grau de eficiência do particular, a remuneração dele vai ser a mesma. Quer dizer, qualquer contrato, a lógica de um contrato, seja administrativo ou privado, tem dois grandes eixos, na minha opinião. Um contrato tem que saber ter uma boa estrutura de incentivos e o contrato tem que partilhar riscos. Então, um contrato administrativo tem que dar uma boa estrutura de incentivos e a remuneração variável, me parece, que é uma estrutura de incentivos que induz e concretiza o princípio da eficiência. Isso antes era restrito ao RDC, a Lei das Estatais, e agora ganha uma amplitude maior. Portanto, quem já está habituado ao direito administrativo da contratação pública, vejam que eu não estou falando nenhuma novidade. Eu estou só aqui nesse primeiro critério, relatando circunstâncias e institutos que já estão colocados no RDC e na Lei das Estatais. Segundo critério que eu tentei para facilitar a compreensão, pelo menos foi como eu enxerguei, lendo esse interminável projeto de 188 artigos, a propósito daquilo que eu mencionava, a incorporação de inovações do direito administrativo dos negócios, para utilizar uma expressão conhecida do professor Carlos Arias. E aí vejam que o projeto também amplia e generaliza a possibilidade da utilização da PMI, Procedimento de Manifestação de Interesse, que é muito comum nos contratos de concessão, de PPP, na qual o Estado também sempre, e isso é uma mudança bem importante no direito administrativo da contratação pública, naquelas situações complexas, o Estado não vem mais tendo a ambição ou até a prepotência de achar que ele pode, a partida, delimitar o objeto. Muitas vezes ele precisa ir ao mercado para entender como é que aquele objeto funciona, entender as variáveis econômicas, financeiras. Em matéria de concessão, isso é muito evidente, muito claro. Então, várias concessões federais hoje, PPP, já são modeladas a partir da PMI. O que é a PMI? Antes de abrir a licitação, eu abro a possibilidade do mercado, enfim, não só de operadores econômicos, de consultorias, de oferecer estudos regulatórios, econômicos, financeiros, jurídicos, para que a administração possa, ao receber aqueles estudos, avaliar se aquilo deve ou não deve ser convertido em uma licitação, com a possibilidade, diferente do que acontece na 8666, de quem oferece o estudo e se sagra, entre aspas, vencedor da PMI, também poder participar da licitação. Esse instituto é incorporado no projeto de lei, e ainda com um detalhe interessante, permitindo, que eu achei curioso isso, e vale registrar para vocês, permitindo que se faça uma PMI exclusivamente para startups, e para empresas na área de inovação tecnológica, porque aí realmente é um mercado interessante de PMI. Ou seja, você desenvolver tecnologias que o Estado sequer conhece e que vai abrir especificamente para startups, que já são uma realidade na nossa economia. Outra boa novidade é que o projeto trata de meios alternativos de resolução de controvérsias. Prevê a possibilidade de mediação, conciliação, comitê de resolução de disputas, o nosso Dispute Board, arbitragem no artigo 149. Vejam, gente, que isso é o reflexo de uma ruptura do direito administrativo tradicional. Quando a gente estudava nos cursos, o sistema de avaliação de um contrato, de um ato administrativo, era binário. Ou o ato é válido ou é inválido. Ou o contrato é válido ou ele é nulo. E aí você tinha lá nos cursos, mandato de segurança, ação popular, controle externo, sempre na perspectiva binária. E hoje isso não é mais uma realidade. Hoje você passa a ter a premissa de que os conflitos vão acontecer, as controvérsias são inevitáveis, e que você ter uma boa governança, uma governança vocacionada para uma especialização, para uma mediação, para a questão de redução de custos, e principalmente dos custos de transação, passa a ser fundamental nos contratos. Isso vem sendo já uma realidade muito positiva nos contratos de longa duração, de PPPs e concessões, na qual é uma premissa valorativa fundamental para o Brasil atrair investimento. Quem é que vai entrar numa concessão, numa PPP, sabendo que qualquer controvérsia que vai acontecer numa relação de 35 anos, imagina, numa relação de 35 anos, é certo que o litígio vai acontecer. E você ter que levar isso ao judiciário brasileiro, é com todos os problemas que a gente sabe que isso acarreta, amorosidade, não raro, uma especialização que não é idêntica à dos hábitos. Então, também se apresenta como uma solução muito interessante incorporar essa metodologia desses meios alternativos de resolução de controvérsias, fazendo uma ruptura com aquele esquema clássico do direito administrativo binário, nulo ou válido. Também incorpora o projeto de lei a mecanismos dialógicos de audiência e consulta pública. Antes, a Lei 866 era muito restrita a esse respeito. Na audiência pública, não sequer tratava da consulta pública. E a audiência pública era limitada pelo valor. Você tinha 150 milhões, agora com a mudança foi para 330. Agora, com o novo projeto de lei, você pode, numa perspectiva, numa amplitude discricionária do gestor, fazer audiência ou consulta pública, o que, em objetos mais complexos, me parece que faz todo sentido, porque você estabelece essa relação dialógica com o mercado e consegue já ouvir eventuais críticas. Uma coisa que é óbvia que não está no projeto de lei, mas que está na lei geral, na lei 4 das agentes reguladoras, que é óbvio isso, gente, mas no Brasil, muitas vezes, o óbvio precisa ser dito, é que, fruto de uma consulta pública ou de uma audiência pública, ainda que o ente público não acolha, ele tem que motivar. E várias agentes reguladoras ignoram isso. Se você fala em consulta pública, se você gasta um tempo, vem lá a resposta com uma motivação insuficiente. Isso faz com que a administração tenha que reforçar o seu ônus argumentativo e concretizar o princípio da motivação. Outra boa novidade é a matriz de risco, que também é uma evolução daquilo que a gente tradicionalmente conhecia no direito administrativo totalmente inspirado no direito administrativo francês. Quais são as causas de alteração do contrato? Fato do príncipe, fato da administração, caso fortuito e força maior, teoria da imprevisão. E a gente tinha esse esquema muito bem definido na nossa cabeça e procurava enquadrar. Bom, isso é fato da administração, isso é teoria da imprevisão, isso é fato do príncipe. Lembrando a vocês que o direito administrativo no Brasil é essencialmente doutrinal. A gente começa a partir da doutrina brasileira, reproduzindo a doutrina francesa que reproduzia o que o Conselho de Estado dizia. Então, só muito depois que a gente veio a ter um tratamento legislativo do direito administrativo. Então, a gente ainda tem essas expressões hoje ainda muito consolidadas, fato do príncipe, fato da administração. E desde o advento da lei de PPP, com a ideia de matriz de risco, que isso não perde completamente a sua importância, essas categorias tradicionais ainda estão, ainda são úteis, inclusive são mencionadas na legislação, mas a gente amplia a compreensão, entendendo que, como eu disse, um contrato, seja público ou seja privado, tem que definir riscos, tem que ter uma matriz de riscos. Matriz de risco é essa que obedece a uma racionalidade econômica. Bom, esse risco pertence a qual parceiro? Público ou privado? E isso não é aleatório, isso é a partir de uma análise de quem tem capacidade para gerenciar e mitigar as consequências danosas caso aquele risco aconteça. Então, isso é uma excelente medida que reduz também custos de transação. A lei prevê isso de uma maneira genérica, não imagino matriz de risco para comprar copo de plástico, mas imagino matriz de risco para contratação integrada, imagino matriz de risco para contratações mais complexas, que antes elas eram circunscritas lá na lei 8987 e na lei de PPP. Então, também é uma boa medida. O projeto trata do licenciamento ambiental, que também é um outro nó para quem faz grandes licitações. Licenciamento ambiental e desapropriação são sempre dois problemas recorrentes, especialmente no campo do direito da infraestrutura. E aqui o projeto menciona que um edital só pode ou só deve ser publicado quando você tiver a licença prévia, também dando um pouco mais de segurança jurídica nesta matéria. Então, essas são as inovações que eu fiz um link, que eu identifiquei, a partir daquilo que a gente vem trabalhando e vem conhecendo no que se convencionou chamar direito administrativo dos negócios, direito administrativo empresarial. Bom, falei das inovações já conhecidas, das do direito administrativo econômico, agora vou falar daquilo que, pelo menos, me pareceu diferente em relação ao que a gente já conhece. Primeiro, a instituição de uma modalidade de licitação chamada diálogo competitivo. Isso, sim, é uma novidade. Não é uma novidade de uma jabuticaba brasileira, é uma modalidade de licitação já consolidada no direito europeu desde 2004. As recentes diretivas reiteraram isso. cujo objetivo é fundamentalmente o seguinte, de novo, aquela dificuldade em objetos complexos, sofisticados que o Estado tem para licitar, você permite que, durante a licitação, exista uma espécie de flexibilidade e discussão com os licitantes no curso da licitação. Essa modalidade é a modalidade que dá um grau de flexibilidade a qual nós não estamos acostumados. Nós estamos acostumados, aqui no Brasil, a uma rigidez absoluta. Ou é ou não é, ganhou a melhor proposta técnica ou econômica, critérios muito objetivos. Aqui, abre-se um espaço, abre-se um espaço importante de flexibilidade negocial durante a própria licitação. Repito, não é uma jabuticaba brasileira, já vem sendo testado no direito europeu de longa data. Agora, não é para qualquer caso, não é para qualquer situação, licitação específica, ao contrário, o diálogo concorrencial vai ser vocacionado para aqueles objetos complexos, sofisticados, em que a administração pública não tem, a priori, a definição da melhor técnica ou mesmo da melhor metodologia. Então, essa, de fato, é uma novidade bem interessante e caminha um pouco com o que já aconteceu na MP da Liberdade Econômica, que também trouxe um processo mais dialógico no processo de colação. O processo de colação era uma demanda muito grande que se tinha nessa área de como que a gente contrata consultor para modelar a privatização, para modelar a concessão. E o processo de colação vem nessa linha similar de ter como um eixo central um maior grau de flexibilidade em contrapartida à rigidez que a gente está acostumado. vou tratar junto aqui do seguro-garantia e dos parâmetros para a suspensão da execução dos contratos, porque isso, na verdade, nos remete a um problema muito grave que a gente tem na contratação pública brasileira. Recentemente, fez o Ivanice e o Rafael veram esse dado, o Tribunal de Contas da União apontou que nós temos 14.500 obras paradas no Brasil com prejuízo de 10 bilhões de reais. obras paradas. E hoje, eu acabei de ler que a que mais tem obra parada é em matéria de saneamento. Então, isso mostra o museu de obras públicas paradas que a gente tem no Brasil. Bom, a impressão que eu tenho é que o PL quis resolver isso e é uma discussão também bem controversa trazendo o Instituto do Seguro-Garantia que já existe na Lei 8666 com percentuais muito baixos de 5% e 10% para obras de fornecimento de grande vulto, aumentando esses percentuais, mas criando uma dinâmica e uma estrutura de incentivos diferente. Qual é a lógica que numa obra pública? Numa obra pública de grande porte você tem a grande empreiteira que faz a obra e você tem a gerenciadora da obra. Normalmente, o Estado contrata uma gerenciadora que vai fiscalizar aquela obra. Há uma sensação, uma percepção de que, muitas vezes, gerenciadora e empreiteira podem ter uma espécie de alinhamento em relação à própria gestão e execução da obra. Claro, imagina, isso não é uma generalização, mas há uma preocupação, há estudos que remetem a essa possibilidade. A lógica da seguradora é muito parecida com o Step & Right da PPP. É criar uma estrutura de incentivos em que a seguradora passe a ser a maior fiscal da obra. Por quê? Porque, se ela não fiscalizar direito a obra, quem vai ter que assumir o custo será ela depois. Então, você coloca, na verdade, a seguradora ao lado da administração como a maior fiscal desse contrato, naquilo que se convencionou chamar de seguro-garantia. Quais são os pontos críticos? Eu confesso que esse é um tema que a gente ainda precisa amadurecer. Alguns excelentes autores e pessoas especializadas nessa área dizem, não sem razão, que isso vai acarretar dois problemas. O senhor Maurício Portugal é um que já escreveu a propósito desse assunto. Isso tem a possibilidade quase que certa de que vai aumentar muito o custo das licitações, porque a empreiteira vai ter que oferecer uma contra-garantia e isso vai aumentar o custo e isso vai reduzir ainda mais o universo de potenciais licitantes, criando uma possível distorção concorrencial. Então, na verdade, é um tema que não é simples, mas eu acho importante ser debatido nesse contexto e ser aprofundado nesse contexto de mudança da lei. Outra medida interessante são os parâmetros para a suspensão da execução dos contratos, que acontece muito pelos tribunais de contas. Esse artigo 148 arrola uma série de parâmetros que são, que devem orientar, seja gestor, seja controlador, no momento de determinar a suspensão dos contratos. esse artigo 148, Vanice, sei que esse é um tema que você está debruçada, ele se aproxima muito com a visão consequencialista da Lindby, porque ele diz o seguinte, olha, não dá para sair suspendendo a obra, não, tem aqui uma série de requisitos, de ponderações, de parâmetros que têm que ser cogitados antes de você simplesmente, numa canetada, suspender a obra. então ele dá mais ou menos um guia que é mais seguro nessa definição do que pode ou não ser suspenso. Acho que partindo dessa preocupação, desse dado da realidade que a gente vive no Brasil, de ter 14 mil obras paradas, que, na verdade, a culpa disso é um problema ainda maior, problema de projeto básico, projeto executivo, que a gente ainda não entendeu que obra pública é projeto, não adianta ter o melhor edital, o melhor parecer jurídico, se você não tiver um excelente projeto básico, um excelente projeto executivo. No Brasil, a gente gasta três meses para fazer projeto básico executivo e dez anos para fazer uma obra. Nos Estados Unidos e no Japão, você gasta dois anos planejando e faz obra em seis meses, ou seja, porque obra é projeto. Fornecimento e prestação de serviço associado, que também é um outro regime de execução de obra pública, que tem a mesma lógica da contratação integrada. Quem fizer a obra também vai ficar responsável pela operação e manutenção para evitar que, por exemplo, o sujeito coloque lá na obra custos baixos ou insumos que não sirvam de baixa qualidade, já que ele vai operar e vai manter aquele contrato, que pelo menos isso vai induzir que ele tenha um maior cuidado, um maior zelo em relação àquilo que ele vai fazer na obra. Então, essas são as inovações que me pareceram diferentes em relação a tudo aquilo que a gente já vem estudando no direito administrativo da contratação pública. Outras boas novidades do projeto de lei. Trata do princípio do planejamento e obriga que cada ente federativo elabore o seu próprio plano de contratação anual. Gente, isso é indispensável. Nós, em algum momento da realidade brasileira, perdemos a capacidade de planejamento e perdemos essa capacidade de planejamento no campo da contratação pública. Ou seja, você não começa um bom processo de contratação pública a partir da requisição do objeto. É antes. Você tem que ter um planejamento, um calendário, divisão dos contratos, enfim, não é uma coisa que você vai fazendo a bangu. Tem que ser organizada e obedecendo alguma racionalidade. O projeto de lei traz essa iniciativa. É óbvio, gente, que a gente, assim, eu já não tenho mais idade e nem ingenuidade de achar que uma lei é capaz de mudar completamente a realidade brasileira. O que a lei faz é criar bons incentivos ou maus incentivos. Aqui é uma boa medida se isso vai virar realidade, aí a gente tem uma distância muito grande. A lei trata da figura do agente da licitação, uma crítica que eu sempre fiz, gente. Vejam, o direito da contratação pública, ele envolve valores altíssimos e você não tem, grosso modo, na maior parte dos entes federativos, de uma carreira vocacionada para isso. O sujeito que trabalha com licitações e contratos é alguém emprestado, quer ser pregoeiro, quebra um galho aqui, vai funcionar como fiscal. A gente conta, na verdade, esse é um eixo central da administração pública. Então, o projeto trata desse agente da licitação, enfim, acho que pode nos induzir a perceber que o Estado contratante precisa ser levado a sério no Brasil e precisa, fundamentalmente, de ter uma carreira estruturada. Aliás, eu tenho dito que eu acho que o direito da contratação pública talvez precisa mais da ciência da administração do que propriamente do direito administrativo. Nós precisamos de choque de gestão, efetivamente. Consagração do princípio do formalismo moderado, ou seja, que é uma jurisprudência já consolidada no TCU, no STJ, ou seja, não é possível levar a forma à máxima potência, ou seja, a forma é um instrumento de segurança, mas você precisou olhar a substância, o conteúdo do ato, o conteúdo do contrato, o projeto consagra essa jurisprudência do formalismo moderado. O projeto acaba, a meu ver, uma boa medida também com as anacrônicas modalidades tomadas de preço de convite, que já estavam praticamente em desuso, mas eu quero fazer a referência que tem desuso aqui para o município do Rio, para o Estado do Rio, para a União, município afora, o convite está comendo solto, ainda come solto, e é um grande problema, porque o convite, como o próprio nome já sinaliza, ele abre espaço para relações muitas vezes puras, especialmente em entes pequenos, em entes menores, em que você tem uma proximidade maior. Então, eu, particularmente, sempre fui um crítico da modalidade de convite, ao menos na forma como ela foi concebida e o projeto acaba. Outro ponto também positivo é que o projeto trata de prazos diferenciados para os distintos tipos contratuais. Qual era um problema da 8666? Tudo cinco anos, artigo 57.2, qualquer coisa era 60 meses. O projeto trata lá dos contratos de prestação de serviços contínuos, mas menciona 15 anos para contratos de tecnologia, contratos de receita e de investimento, você tem 10, 15 anos, porque o prazo é um elemento econômico do contrato. Então, você não pode pretender que uma lei vai fixar um prazo uniforme para os distintos tipos contratuais. A lei avança nesse particular. Também reduz uma simetria, que sempre me pareceu muito ruim, falo com a tranquilidade de ser procurador do Estado. Gente, como é que pode a gente ter na lei um dispositivo como o 7815 que nos sugere que o Estado pode atrasar até 90 dias o pagamento? 90 dias o pagamento. Isso pode, a depender do fluxo de caixa da empresa, quebrar uma empresa. Então, o projeto reduz isso para 30 dias. e essa nossa, como nós nos acostumamos com esse inadimplemento estatal, é muito ruim. Isso é muito ruim. E aí, a gente fica criando essas salvaguardas legislativas. Eu me lembro que uma vez, dando aula, isso me marcou muito, dando aula na FGV para um grupo de estudantes americanos para falar um pouco sobre o PPP, sobre o regime de PPP, logo quando a lei foi editada. E dizia eu lá para esse grupo de estudantes de graduação americana, dizendo que o PPP é importante, porque a gente vai conseguir atrair investimento. A gente tem, inclusive, um fundo garantidor. Caso o Estado não pague, esse fundo privado vai garantir a obrigação. O aluno me perguntou, mas o professor, por que o Estado não pagaria? Eu falei, não. Não é que o Estado não pagaria? Quando o aluno me fez essa pergunta, eu falei, gente, que loucura. A gente precisa de um fundo para dizer que o Estado vai pagar. Ele saiu sem entender nada. O professor, desculpa, eu adorei ela, mas eu não entendi por que o Estado precisa de um fundo para garantir. por que o Estado, quando o Estado não paga? Então, isso me marcou bastante e mostra como a gente vai, naturalmente, se acostumando com essas condutas, que só aumentam o custo de transação quando alguém se arrisca a contratar com o Estado. Correlação entre frações e sanções administrativas também é uma medida que o projeto de lei sinaliza, que era um elevado grau de discricionalidade da 8666, você tem lá as sanções, suspensão, declaração, advertência, multa, e o administrador fica muito livre para escolher isso. Isso pode, muitas vezes, resultar em um desvio de finalidade, um excesso de exorbitância por parte do gestor. O projeto pretende cruzar e dar algum grau de tipicidade na aplicação dessas sanções, o que também, do ponto de vista do direito administrativo sancionador, me parece fazer sentido. Criação do Portal Nacional de Contratações Públicas, um portal que vai centralizar uma série de atividades administrativas, divulgação das licitações, esse portal seria nacional, tenho cá minhas dúvidas em relação a se isso poderia ser obrigatório para estados e municípios, mas, enfim, a ideia de centralizar um pouco essa gestão desses cadastros e de edital, enfim, concentrar nesse portal alguma inteligência no campo do direito administrativo da contratação pública. Eu procurei, gente, tentando, eu tenho outras críticas, a gente não teria tempo, mas eu procurei selecionar aquilo que eu acho mais interessante e numa visão mais otimista, um olhar mais otimista do projeto. Mas o que o projeto não trata e eu acho que deveria tratar? E por isso que eu comecei, e aqui eu já vou me encaminhando para o final, dizendo que o projeto é um avanço, melhora a nossa situação atual, mas não melhora tanto. Por que não melhora tanto? E aí, vejam, vai uma avaliação muito particular, não é a minha? é como eu tenho enxergado esse assunto trabalhando e estudando esse tema. Primeiro, uma perspectiva de elaborar um projeto com absoluto descasamento do direito com a realidade econômica. Nós não temos nesse projeto de lei, em nenhuma lei de licitações, preocupação em entender que talvez a licitação tenha uma enorme influência a depender do objeto. gente, contratar TI é uma coisa completamente diferente de contratar obra pública, que é diferente de contratar copo de plástico, que é diferente de contratar fornecimento de quentinha. Então, esse descasamento com a realidade econômica de cada setor, eu acho que é um tema que a gente não vai resolver com essa lei e vai continuar tendo aquela dificuldade de uma lei que serve para construir usina de geral e serve para comprar copo de plástico sem observar a racionalidade econômica de cada segmento. Eu sou Marcos Jure, Ana, meu querido mestre, irmão e amigo, dizia, e tinha uma tese com a qual eu concordo, que talvez, pensando alto, que talvez uma boa lei de licitação fosse uma lei mais genérica, mais aberta e que comportasse regulações setoriais que observassem a racionalidade de cada segmento econômico. Esta não é uma discussão que está posta. Eu estou falando aqui para vocês uma opinião pessoal minha, baseada aí no que o Marcos entendia, mas isso não está sendo discutido. Hoje, na academia, não está sendo discutido, muito menos no Congresso. O que já está sendo mais discutido são essas assimetrias do direito administrativo, as clausas orbitantes e os custos de transação. Ou seja, de novo, em que medida a gente importou o direito administrativo francês àquele regime de contrato e a gente vem replicando isso como se fosse uma verdade absoluta, lembrando que este regime não foi constitucionalizado. Em tese, isso é uma matéria que a gente poderia mudar por lei. O professor Marçal, Justem Filho, o professor Floriano, o professor Marçal, a gente comentava antes de vir para cá, numa palestra da PGE, ele tem radicalizado o ponto de vista dele. O professor Marçal é evidentemente uma das maiores autoridades nesse assunto, entendendo que o Estado devia ter uma relação igual a qualquer outro contratante e que essas clausas exorbitantes deveriam ser aniquiladas porque elas efetivamente aumentam o custo de transação. Quem vai contratar com o Estado, sabendo que o Estado pode rescindir unilateralmente, alterar unilateralmente o contrato, não pagar em 90 dias, aplicar a sanção, isso aumenta o custo de transação do Estado. Eu fico, talvez, refletindo sobre esse tema numa posição mais intermediária. Eu acho que essas clausas exorbitantes poderiam e deveriam ser repensadas para os contratos corriqueiros da administração, em que a administração é uma consumidora como outra qualquer, mas não sei se eu chegaria tanto de tirar essas cláusulas de um contrato de PPP, de uma obra pública, em que você tenha a materialização de um interesse público mais evidente. O que a gente precisa fazer é domar essas clausas exorbitantes no contrato, saber equacionar e ter uma boa regulação de contrato, que é um outro problema que a gente tem. A gente costuma pegar contrato administrativo, o contrato é repetição da lei. Gente, o contrato não é para ser repetição da lei. A gente trata muito mal dos nossos contratos, a gente não tem cuidado em verificar quais são as especificidades que aquele determinado assunto remete. direito da contratação pública e direito da concorrência são muito próximos. Ou seja, não adianta nada você ter o melhor arcabouço legislativo se, do outro lado, o mercado está dominado, tem um abuso de poder econômico. Então, essa aproximação entre o direito da contratação pública e o direito antitruste precisa ser feita. e ainda a gente está a passos muito tímidos na minha visão. Um problema, para quem está no dia a dia da administração pública, especialmente no executivo, é o desnível entre gestão e controle. Hoje, você tem a turma do controle em carreiras muito bem remuneradas, muito bem estruturadas, e a turma que está ali tocando o barco é o sujeito que está emprestado, que fez um curso de pregoeiro rápido, enfim, em razão dessa deficiência que a gente tem na estruturação de uma carreira de gestor ou uma carreira voltada à contratação pública. Isso gera um problema muito grande de cada vez mais, isso não só na contratação pública, mas, grosso modo, na administração pública, do receio, do medo de fazer aquilo que vem se convencionando no mundo dos negócios de apagão das canetas. Ninguém quer assinar e você tem medo de dar um parecer jurídico, você tem medo de fazer qualquer coisa nessa área em razão dos órgãos de controle. Os órgãos de controle hoje estão em uma competição desleal. É Barcelona contra a Madureira porque é bem diferente o tamanho e a estrutura desses órgãos de controle. Hoje, o TCU trabalha com inteligência artificial, tem um robô chamado Alice no TCU que faz uma varredura de edital que os técnicos nem em um mês fariam. Inteligência artificial, Big Data, são coisas que nós precisamos trazer aqui para a realidade de quem faz licitação, de quem faz contratação pública, ainda hoje, muito distante, porque, poxa, mal a gente consegue ter o básico. Mas não há dúvida que, se eu apontasse um caminho, o caminho seria de uma invasão da tecnologia de ponta para o direito administrativo da contratação pública. Com todas as vênias e respeito que eu tenho e aprendizado que eu tenho com o TCU, o TCU hoje é uma fonte de aprendizado para quem trabalha nesse assunto, eu venho dizendo com tranquilidade que o TCU virou o Conselho do Estado brasileiro. É o meta regulador. Tudo depende do TCU e o TCU evidentemente espraia a sua jurisprudência para os outros tribunais de contas. Com todo o mérito e com tudo que o TCU de bom vem fazendo, eu, Flávio, não enxergo no TCU esta competência no plano constitucional. E aí, acho que talvez uma boa discussão que já tem em Portugal, tem na Itália, em outros países, é saber se não seria, e aqui é muito mais uma provocação para vocês pensarem, aliás, essa última parte da exposição é meramente provocativa. Será que não valia a pena em regulação da contratação? Uma agência reguladora voltada à contratação pública, isso não é uma invenção da minha cabeça, existem países em que você tem uma agência reguladora que faz um pouco o que o TCU faz, mas a partir de critérios, de especialização, de gente técnica para fazer especialização de termos de referência, modelagem de edital, enfim. hoje, quem vem fazendo isso, a meu ver, de uma maneira enviesada, mas reconhecendo a contribuição que vem dando, mas quem vem fazendo isso é o Tribunal de Contas da União. E, por último, e para terminar, acho que já passei, né, Vanícia, um pouquinho, a ausência de experimentalismo, que é um tema que a gente discute muito lá no nosso IDAERJ, que talvez valesse a pena a gente experimentar mais, né, as ideias, você olha esse projeto, repito, é um avanço, mas ele ainda é muito estruturado naquela mesma forma de pensar que a gente se acostumou, e eu acho que, às vezes, experimentar poderia ser interessante. Um espaço que eu vejo, Rafael, de experimentalismo, talvez seja o regulamento das estatais, né, as estatais, acho que vão ter ali um espaço maior de tentar coisas novas aqui no campo de contratação pública. E eu sempre me lembro, e aqui eu termino mesmo, de uma ideia, de novo, do professor Marcos Juruena, que sempre me pareceu muito interessante, mas pouco discutida. O Marcos chegou a escrever um artigo sobre isso, e na época a gente fez um projeto de lei de licitações no Estado, que foi arquivado, evidentemente, sem maiores motivações, mas a gente fez lá, quem quiser, eu posso partilhar, que basicamente era uma ideia, assim, a lógica é que o Estado vai ao mercado. O Estado ir ao mercado envolve publicar o aviso do edital, envolve fazer termo de referência, envolve fazer edital, envolve fazer parecer jurídico, enfim, tem um custo, tem um custo. A proposta do Marcos era chamada placar eletrônico, porque a gente gosta muito de futebol, então, placar eletrônico não era à toa, tinha uma pegada com futebol, aliás, isso é um dos poucos defeitos do Marcos, era flamenguista, eu como botafoguense, a gente tentou botar ali um outro nome, mas acabou vingando o placar eletrônico, mas a ideia era o seguinte, ao invés do Estado ao mercado, o mercado vem ao Estado, o Estado tem um enorme potencial, o Estado é o maior contratante, então, pelo menos, para essas contratações, rame-rame, seria como se fosse uma permanente licitação aberta, como se fosse um leilão permanente, em que quem tivesse cadastrado estaria cadastrado, você avisava no dia X que ia contratar, o sujeito apresentava lá como se fosse num leilão, é evidente que é uma ideia super embrionária que precisaria ser sofisticada, como se fosse um registro de preço eletrônico permanente, talvez isso facilite a compreensão, reduziria custos, tornaria o processo de contratação tão competitivo, talvez até mais competitivo, é evidente que não ia servir para uma obra pública, para uma PPP, mas esse dia a dia que quem trabalha em licitação vive, isso talvez a gente resolvesse, e é uma questão hoje que também está completamente fora do debate, porque a gente continua pensando muito em licitação e contratação, a partir daquelas premissas estruturantes e valorativas, é que só acho que a gente sempre aprendeu. Mas, enfim, meus amigos, eram essas as observações, vejam que, no geral, a minha visão é otimista, a despeito, e acho que é um avanço a despeito de reconhecer que, em grande parte, o projeto é uma consolidação normativa daquilo que deu certo. Muito obrigado pela atenção de vocês. Obrigado. Obrigado. Obrigado.